G10 Transportes abre vagas para motoristas carreteiros A G10 Transportes, empresa paranaense com mais de 20 anos de história no transporte rodoviário de cargas, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas carreteiros em Maringá, no Paraná. Requisitos para ingresso na G10 Transportes Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos Carteira Nacional de Habilitação, CNH categoria E, com observação EAR, curso MOP atualizado, conhecimento das rodovias do Brasil, experiência comprovada na função e residir na região de Maringá, no Paraná. Sobre a vaga Segundo a empresa, os profissionais contratados atuarão no transporte de milho, soja, farelo, fertilizantes, entre outros produtos nas regiões do Paraná, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Contato Os motoristas interessados em participarem do processo seletivo e que atendam aos requisitos devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail vagas.g10.com.br vagas.g10.com.br Destacando no assunto Motorista Carreteiro Encaminhar o currículo apenas se você residir na região de Maringá, no Paraná. Atualmente, a G10 Transportes tem sede em Maringá e mais de 160 unidades distribuídas pelas cinco regiões brasileiras, atuando no transporte de toda a cadeia do agronegócio, líquidos e industrializados. G10 Transportes abre vagas para motoristas carreteiros na cidade de Maringá e região no estado do Paraná. Essa é a informação do momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando no botão inscrever-se para que vocês não percam nenhuma notificação de vídeos novos. Peço também que divulguem o canal e os vídeos para um amigo, uma amiga, um familiar ou uma familiar e ainda um conhecido ou uma conhecida que você saiba que está desempregado e à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Aqui divulgamos vagas em todas as áreas e profissões. Pedimos também a todos, se estiverem interessados em fazer algum comentário, que façam na aba de comentários, bem como criticar, elogiar, dar alguma opinião ou fazer alguma pergunta para que eu possa esclarecer as suas dúvidas. Essa é a nossa dica. Peço a todos que, aliás, desejo a todos muito boa sorte no processo seletivo. Um forte abraço a todos. Até a próxima. AdSumos.